Nós vamos começar o teste do obediência com o Nicky. Nicky! A gente vai deixar essa salsicha aqui e vamos esperar pra ver se ele vai obedecer. Nicky! Olha aqui, Nicky! Você só pode comer na hora que a mamãe voltar, tá bem? Vitória, vocês esperem com ele. Nicky! Olha aqui! Olha aqui pra mamãe! Olha aqui, Nicky! O quê? Nicky! Ó! Eu vou encaixar o celular aqui. Mamãe vai no banheiro, tá bem? E você só pode comer a salsicha na hora que a mamãe voltar, tá bem? Nicky, calma! A mamãe vai no banheiro e já volta. Espera aí! Espera! Tô tentando pôr o celular aqui de um jeito que não cai. Pera aí! Pra gravar, você obedecer, ó! O celular caiu, pera aí! Para, Nicky! Pera de latir! Ó! Espera! Espera! Pronto! Encaixei! Agora eu vou no banheiro e você vai tomar conta pra mim, tá bem? Você vai obedecer a mamãe. Na hora que a mamãe voltar, você pode comer, tá bem? Tá bem? Ó, vou dar um pedacinho só pra você se acalmar, que você tá muito nervoso. Aí agora eu vou lá no banheiro. Na hora que eu voltar, você pode comer mais, tá bem? Ó, espera eu voltar. Tá bem? Eu já volto. Tchau! O que é ele? O que é ele? O que é ele? Ele ficou aqui novo Nick, você desobedeceu Nick Você não passou no teste Olha, o Nick é desobediente Né, Vi? Né Nick, você não esperou a mamãe voltar? Que coisa feia, hein? Olha aqui, Nick Nick Não acredito, Nick Achei que você era educado Ele não esperou, Vicky? Esperou Achei que ela chegou Nick, você não me esperou, né, Nick? Mamãe tá muito triste com você Não pegou Então você desobedeceu, mamãe Olha aqui pra mim Eu não falei pra você que era pra esperar eu voltar? Não falei? Mamãe ficou triste com você O Nick não obedeceu O Nick não passou no teste Deixe seu like Inscreva-se no canal da Vivi E aí E aí